A gente continua falando aí de trânsito, um assunto de muito interesse para os motoristas, os radares de fiscalização eletrônica, que ficaram inoperantes por sete meses, começam a ser reinstalados já na próxima segunda-feira aqui em Manaus. Mas uma das empresas vencedoras do consórcio já foi condenada pelo crime de formação de cartel em licitação. O consórcio Manaus Seguro ganhou a licitação de mais de R$ 7,5 milhões para instalação e manutenção de 36 radares pela cidade. Os equipamentos começam a ser colocados nas ruas na próxima segunda-feira. A gente começa pela Avenida das Torres, pela Efigênio Salles e pela Altaz Mirim. Então são três vias que os índices de acidentes são bastante altos. E vamos agora avançar também para colocar o radar na Avenida Santos Dumont, naquele trecho ali que vai para o aeroporto. O consórcio ganhador da licitação é formado por três empresas. Segundo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o administrador desse consórcio é Labib Faú Awad. E as empresas são Ensim e MFJ Comércio. Labib Faú Awad é um dos donos da Cosladel, empresa condenada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e denunciada pelo Ministério da Fazenda pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de cartel e fraudes em licitações. Aqui no Amazonas, a empresa foi denunciada pelo Ministério Público Estadual por desvio de dinheiro público. A Cosladel prestou serviço à Prefeitura entre 2010 e março desse ano. A outra empresa do consórcio, a Ensim, também foi condenada pelo CAD em São Paulo pelo crime de formação de cartel em licitação. Em nota, o Manaus Trans afirma que o consórcio vencedor cumpriu todos os trâmites legais e por isso estaria então apto a assinar o contrato com a administração pública. De acordo com o procurador-geral do Ministério Público do Estado, Fábio Monteiro, esse processo vai ser encaminhado aos promotores do patrimônio público e do grupo de combate a organizações criminosas. Segundo o procurador, em 2010, a Prefeitura havia se comprometido a não renovar contrato com a empresa Consladel, denunciada na época por desvio de dinheiro público. Os procuradores vão analisar a licitação para ver se, inclusive, não há a intenção de fraudar o poder público. e lógico que nós continuamos acompanhando esse assunto.